Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Glória a Deus, que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a vida sua e a vida da sua família Sua vida e a vida da sua família Que Deus nos abençoe Nós estamos levando ao ar o programa da igreja presbiteriana de Fernandópolis Esse programa se chama Escalando Montanhas pelo canal 10 em televisão Fernandópolis no estado de São Paulo Que Deus o abençoe Vamos ler Apocalipse 1 1 a 8 Para falar um pouco mais das últimas coisas Vamos ler Apocalipse 21 Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra Passaram E o mar já não existe Vi também a cidade santa Nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ataviada como noiva adornada para o seu esposo Então ouvi grande voz vinda do trono Dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto nem pranto nem dor Porque as primeiras coisas passaram E aquele que está assentado no trono Diz Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou Escreve Porque estas palavras são fiéis E verdadeiras Diz-me ainda Tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Eu a quem tem sede Darei de graça Da fonte da água da vida O vencedor herdará essas coisas E eu lhe serei Deus E ele me será filho Quanto porém aos covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos impuros Aos feiticeiros Aos idólatas E a todos os mentirosos A parte que eles cabem Será no lago O que arde com fogo E enxofre É saber A segunda morte Muito bem Esse texto É magnífico Magnífico Bom demais Para uns E para outros É muito ruim Na verdade A Bíblia tem Essas duas Possibilidades Para uns É maravilhoso Ou é maravilhosa A Bíblia Para outros É ruim demais É como Jesus disse Que a palavra de Deus É uma faca de dois gumes Ela corta dos dois lados Ela corta quando entra Corta quando sai Se vai para cima Ou para baixo Ela corta de todo jeito É nesse aspecto A Bíblia É um livro assim Alguns Amam E outros Odeiam Assim Em cima do muro Tem alguns também E quem está Em cima do muro É porque Não tomou A posição Boa Você sabe disso É assim que funciona A nossa vida Muito bem Ele diz Vi novo céu E nova terra É o mesmo céu Que existe É a mesma terra Mas novo No sentido de Completamente renovado E lá na frente Ele fala sobre isso No versículo 5 Ele diz Eu faço novas Todas as coisas Eu faço nova Novas Todas as coisas Entende? Não é outra terra Pegou aqui Essa caneta Jogou fora Pegou outra caneta Não Essa caneta Ela vai ficar Novinha Novinha Não apenas Remendada Novas Todas as coisas E a terra Então será Aquele Paraíso Ah Tão sonhado Vem Comigo Para servir a Jesus Meu amigo Vem comigo Nós vamos estar Na nova terra Ele diz Aqui mais Para frente Ele diz Assim Está no versículo 4 Que Deus vai enxugar Dos nossos olhos Toda a lágrima É porque Não vai ter mais tristeza A morte Não vai existir É um pesadelo Claro que é Tem gente que diz Não Para mim não é pesadelo Para mim é Morte é pesadelo Morte é o resultado Do pecado Do mal Eu não gosto Da morte É necessária A morte Mas não é porque Ela é necessária É que eu gosto Dela Não gosto E Jesus também Não gostava Dela E quando ele Podia Ele ressuscitava A pessoa É assim Então também diz Não vai haver Mais luto Porque ninguém morre Ninguém morre É vida eterna Não vai haver Pranto Porque não há razão Alguma para choro Nenhuma razão Não vai haver Dor Dor Milhares de coisas Trazem dores As dores Por micro Bactérias Microorganismos Bactérias Essas coisas Dores Dores Por grandes Desastres Dores Emocionais E todo tipo De dor Até no bem Tem dor Até no bem Tem dor E também Ele diz As primeiras coisas Passaram Ele diz Faço novas Todas as coisas Eu te chamo Para nós Estarmos juntos Nesse lugar É maravilhoso E diz O tabernáculo De Deus Está com os homens Deus habitará Com eles Com os homens Serão povos De Deus E Deus mesmo Estará com eles Tem gente Que pensa Que nós vamos Para estar Com Deus E aqui diz Que Deus Estará conosco A terra Foi feita Com o maior carinho Por Deus Para colocar Nela Assim O máximo Da sua criação O homem Não estou falando Homem Fora as mulheres Ser humano A gente usa a palavra Homem No genérico E No versículo 6 Ele diz Tudo está feito Não pense que Eu vou cometer um erro Não pense que Eu não sei Tudo o que está pronto Então Ele deu a salvação Para quem quiser Quem quiser Tem que se arrepender Tem que crer Tem que entregar a vida Tem que viver a vida santa A Lorde tem as suas Suas exigências Não é assim? Se você quer um emprego De 50 mil reais Por mês Você tem que Tem que ser diferente Se você quer um emprego De meio milhão Por mês De salário Tem que ser diferente Você diz Você conhece gente Que tem emprego assim? Tem o Neymar Aprendeu inclusive A cair bastante Brincadeira Mas Jogadores de futebol Técnicos Gente que administra Grandes empresas Muita gente Ganha mais de Meio milhão De reais por mês É isso Vamos voltar O nosso texto Eu A quem tem sede Darei de graça Da fonte Das águas Da água da vida Eu A quem tem sede Darei de graça Da fonte Da água da vida Quem quiser Quem tiver sede Quem for buscar água E isso se refere A salvação Agora Veja o versículo 8 Que contrasta Com o 7 É claro Que eu não gosto Muito de falar no 8 Mas ele existe O 8 diz assim Quanto porém Olha Vamos Vamos enumerar Aos covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos impuros Aos feiticeiros Aos idólatras E aos mentirosos Então Descreveu Oito Tipos De pecados É claro Que aqui a lista Não está completa Não É claro Que não Mas está dizendo Quanto Aqueles Que preferiram Viver No seu mundo De regalias Mundanas E diabólicas Vai Vai ter que enfrentar O juízo Do que está No grande Trono branco Esse é o problema Porque no versículo 3 Diz Então ouvi Grande voz Vinda Do trono Que trono é esse? Está lá no capítulo 20 Versículo 11 Vi um grande Trono branco E aquele que Nele Se assenta Então Agora aqui No 21 Versículo 3 Ele diz Eu ouvi Grande voz Vinda do trono Dizendo O tabernáculo De Deus Chegou O tabernáculo De Deus Está entre os homens Está com os homens Mas desse lugar Também Veio a voz Que disse Quanto Parem aos covardes Aos Incredos Aos abominados E tal Assassinos E tal Mentirosos E tal Idosos Impuros E tal Quanto a esses A parte que cabe A eles Vai ser No lago Que arde No lago De fogo Será no lago Que arde Com fogo E enxofre Isto é A segunda morte Então Eu quero dizer assim Que a Bíblia Traz Palavras Que causam Ira Em muitas Pessoas Causam Pânico Em muitas Pessoas Causam Motivo De acusação Contra Deus Em muitas Pessoas Mas é a mesma Bíblia Que diz Deus amou O mundo Enviou Seu filho Para morrer Pelo mundo Na cruz É a mesma Palavra que diz Vai enxugar Dos olhos As suas lágrimas Toda dor Não existirá mais A morte É a mesma Palavra Porque Deus É honesto Ele Não pode olhar Só um lado Ele olha Os lados Todos E mostra O caminho Quem quiser Crer Tem a oportunidade E Deus Ezequiel Explica muito bem Isso E Deus Diz mesmo Que um velho Que viveu a vida Toda Na miséria Espiritual Viveu a vida Toda Ruim Se ele se Converter Dos seus Maus Caminhos Eu posso Perdoá-lo E lhe dar A vida Eterna Porque Deus É Deus E ele é amor Entretanto Ele não pode ser Palhaço Feito palhaço De quem quis Fazê-lo palhaço Enquanto viveu Na terra Nem nós aceitamos Eu estou vendo aí A revolta Do povo brasileiro Atualmente Com respeito A corrupção Uma revolta Muito grande Imagine E Deus Vai deixar Tudo passar Em branco Você sabe Que não vai Não é Então Nós temos A oportunidade De buscar A Deus E de dizer Eu creio Eu quero Tá bom Creia meu amigo Vale a pena Você vai cantar Assim com todas as forças Do seu pulmão Valeu a pena Você vai compor Uma música E cantar E nós vamos cantar juntos Porque valeu a pena Hoje nós cantamos Vai valer a pena Amanhã nós vamos cantar Valeu a pena Se nós lembrarmos Eu não sei se nós vamos lembrar De tanta desgraceira Não é verdade? Porque com Jesus A vida é abundante Obrigado meu Deus Quero te agradecer Meu Deus Porque o Senhor está dando Chances Oportunidades Vitais Grandiosas Tremendas Para cada um de nós Então eu oro Deus Pedindo Que da tua parte Venham bênçãos Sem medidas Para cada um Que estiver lendo a Bíblia Escutando a Bíblia Orando Ou buscando o Senhor Para que a salvação Seja plena Nessas vidas preciosas E cada um compreenda Que vivendo com Jesus Eternamente Nunca mais Terá algum motivo De nenhuma dor Obrigado Te agradeço Deus A salvação Em nome de Jesus Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus Da montanha É o mesmo Do vale Não deixa No seu coração Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha No vale